O maior é o que a gente não quer. A gente não quer fazer isso na verdade. Então, é o Renan. Renan foi. Quanto tempo vai acertar a monta? Só para pedir. Um ano? Um só? Ah... O NB. Renan Pirifóis, ele é que a gente não quer. E o NB, vovó para o NB. Vamo lá para o NB. Tiviri, vamo lá para o NB. A gente não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. O que é isso? O que é isso?